Oi! Vou fazer uma mágica! Vou fazer aparecer algo de dentro desta cartola. Para isso, é preciso muita concentração. E no 3, tá bom? Vou contar até 3. 1... 2... Oi, Maraninha! Oi! Tudo bem? Tudo bem! O que você está fazendo? Estou fazendo mágica! Que legal! Mágica! Sério? Então tá bom! Tchau! Tchau! Agora vai no 3, tá bom? 1... 2... Oh, Maraninha! E foi? É difícil fazer mágica! É difícil! Muito difícil! Então tá bom! Tchau! Tchau! Agora vai! No 3... E... 2... Oh, Maraninha! E foi? É divertido! É muito legal! Sim, é legal! Hum... Então tá bom! É só isso! Tchau! Tchau! Agora sim! No 3... 1... 2... 1... 2... 1... Agora sim! No 3... E eu? No 4, Maraninha! Ah, não! De novo! Que foi? De novo! Eu preciso de concentração! É que eu também quero fazer lógica! Vocês também querem? Eu também quero! Então vamos ensaiar, Jô! Vamos ensaiar, tá bom? Tá! Uhul! Tchau! Tchau!